Representantes de diversas paróquias da comunidade católica de Cruzeiro estiveram com a chefe do poder executivo para uma espécie de prestação de contas desses dois últimos anos do governo municipal. O encontro aconteceu na igreja matriz de Nossa Senhora Imaculada Conceição. É um encontro interessante, que a gente percebeu que a prefeitura está procurando o bem de Cruzeiro, o bem da população. Então, não só a prefeita, mas como toda a equipe dela, pelo que ela mostrou para a gente, está procurando o bem da população. Não só o bem dos católicos, dos protestantes, que acreditam em Deus, que não acreditam em Deus. A prefeita é prefeita de todos. Então, precisa buscar esse bem da população. Então, pela nossa reunião que a gente teve hoje, pelo que ela mostrou, ela está procurando isso, sendo sincera e procurando esse bem. Acho muito importante que ela, como líder, no momento dessa comunidade, ela vá ao encontro dos líderes, dos formadores de opinião. É padre, é líder da sua comunidade religiosa, é formador de opinião. E ela deve fazer isso, não só conosco, com os vários líderes, os vários formadores de opinião. É muito positiva. Eu avalio de grande valia essa presença da prefeita, que se reuniu hoje conosco, para prestar contas da administração municipal, também para fazer a partilha daquilo que vem sendo o exercício do poder executivo na nossa cidade de Cruzeiro. A gente parabeniza a transparência com que ela se coloca diante de nós e a gente fica feliz. Olha, particularmente, para mim, foi uma grande alegria esse encontro com a nossa prefeita daqui de Cruzeiro, porque, pela primeira vez na vida, eu fiz a experiência de algo que eu sempre sonhei, de uma autoridade pública constituída pelo voto do povo, de chegar até os segmentos e fazer a prestação de contos da sua realidade. Não digo nem a prestação de contos no sentido de mostrar o que está fazendo, mas a prestação de contos no sentido de dar uma resposta. Isso eu achei uma abertura espetacular da parte da prefeita, uma forma de um compromisso que ela mostra para nós, os segmentos da Igreja Católica, que ela está trabalhando com seriedade, com responsabilidade e, acima de tudo, com dedicação ao nosso povo. Nós precisamos de autoridades civis com esse perfil, com esse caráter, de mostrar o que está fazendo, não no sentido de se engrandecer pelas obras que faz, mas no sentido de dizer, olha, o que eu prometi, o meu compromisso, eu estou correndo atrás, estou fazendo a minha parte. Então, para mim, particularmente, isso foi uma grande alegria. Esse encontro da prefeita foi muito bem aproveitoso para nós, de Arcos, nos padres que hoje estivemos aqui no setor Cruzeiro. É um conhecimento a mais do trabalho que ela faz, que a gente já acompanha há muito tempo, já viu o trabalho dela, e ela manda sempre, na segunda-feira, uma notícia para nós, então a gente fica a paz. E ela se preocupa muito em mostrar aquilo que ela faz, é transparente. Isso é muito importante. O prefeito ou o prefeito que está na política e gosta de trabalhar e mostra o serviço, não porque ela deve ser mulher, mas a mulher geralmente tem coisas muito mais bonitas. E ela se preocupa não só com a cidade, mas se preocupa com o povo também. E eu sei que não é fácil você administrar uma cidade. Uns gostam, outros não gostam, mas tem que entender que sempre tem alguém que faz o melhor para a gente, o melhor para nós. Eu acredito que é uma realidade muito positiva na nossa cidade, porque, pela própria palavra da prefeita, nós nunca tivemos o contato, às vezes o padre que procurava, e não a autoridade municipal procurar ter um diálogo com os padres, ser muito positivo e é importante para a nossa cidade. Eu vejo de uma maneira muito positiva. Ela nos convidou para dizer um pouquinho da caminhada que está fazendo. Eu acho importante isso. Está um projeto lá em Brasília sobre Estado laico, que é igreja e Estado não tem muito a ver, mas eu penso que tem tudo a ver, porque, afinal de contas, são funções que visam bem do povo. Eu acho que, nesse sentido, foi muito positivo da prefeita poder dizer o que tem feito, o que está acontecendo, enfim, isso é muito bom. É a primeira vez que um prefeito convide e apresenta para a sociedade, e como a igreja, ela também faz parte da sociedade, nós temos pessoas que nos ouvem também, é bom a gente se conhecer até os dois lados.